Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Vou o espaçer pelo meu, que sou cumprido de Dumnezeu. Aparei, sim, que não vai ficar, que não vai coar, dê grija-não. Ele me dá paz e brilha-não. Ele me conjoară cu dragoste. Când zorii sinei mă-nviorează, gândesc ființa meagră pe bunătatea sa. Ele me dá paz e brilha-não. Ele me conjoară cu dragoste. Când zorii sinei mă-nviorează, gândesc ființa meagră pe bunătatea sa.